O principal polo de comércio popular de Goiânia está aqui, é uma festa. A região da 44 está lotada. A multidão guarda em comum o uso da máscara. Com exceções, tem muita gente sem a proteção. É muito provável que o coronavírus se sinta à vontade pulando de uma pessoa para outra. Não há como negar que entre milhares de vendedores e consumidores não haja muitos infectados. O coronavírus tem uma forte aliada agora no final do ano, a festança. Falta menos de um mês para o Natal, um pouco mais para o Réveillon. É tempo de juntar a família, os amigos, trocar abraços e é tempo de perigo. O vírus não foi convidado, mas também não foi embora. A gente precisa focar nas medidas que vêm sendo feitas desde o início da pandemia, que são até o momento as únicas medidas realmente eficazes, que quando feitas em conjunto, são eficazes para diminuir a transmissão do vírus no nosso meio. Que são a higiene frequente das mãos, evitar o contato das mãos com os olhos, com boca e nariz, manter o distanciamento de outras pessoas, pelo menos um metro e meio, dois metros, utilizar as máscaras em todos os locais sempre. Os casos de Covid-19 estão em alta em quase todo o Brasil. Em Goiás, a última semana foi de baixa. Mas a Secretaria de Saúde já sabe que vai subir se o goiano não ajudar. Quando o pessoal fala de segunda onda, nós temos visto isso na Espanha, temos visto isso na Itália, alguns estados já estão com esse indício. Nós ainda estamos na primeira, nós ainda estamos em queda sustentada, não finalizamos a primeira, né? Em algum momento, provavelmente, daqui umas seis semanas, se permanecer essa cronologia que nós temos percebido, talvez comece a subir novamente o número de casos. Goiânia deve virar o ano com mais de duas mil mortes pela Covid. Nem o trânsito e os homicídios juntos já mataram tanta gente. É difícil tirar as pessoas de lugares como a 44. Para essa multidão, comprar e vender é questão de sobrevivência. Mas baladas, botecos e festinhas, bem que poderiam ficar para depois da vacina. A gente tem visto isso mundo afora. As pessoas, é como se as pessoas estivessem se sentindo cansadas mesmo, sentindo cansadas de não poder levar a sua vida normalmente como era antes da pandemia. Só que esse comportamento pode trazer mais prejuízo do que benefício, porque nós ainda não temos uma vacina disponível, o vírus está circulando, e a partir do momento que eu deixo de usar as medidas de controle, eu aumento a transmissão.